Tira glória, tira glória E me conhece, quebram-me ao meu coração E me conhece, quebram-me ao meu coração Amor, todo o fôlego que venho Eu cantarei A liberdade de um bom caminho E com palavras de rir ou intimidade Maior é aquele... É que eu encontrei, meu Deus Eu tudo sempre te darei Jesus, hoje eu te verei Nunca te perdonarei Fala só, eu sei Quando o meu amor Eu te farei de novo É o rei em si Eu não vivo no que vejo Vivo no que vejo Minhas promessas A força, a força, a força, a força A força, a força Perdeu batalha, perdemos ao meu céu, consagramos todo o nosso ser a ti. Perdeu batalha, perdemos ao meu céu, consagramos todo o nosso ser a ti.